Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar É trinta, é trinta na rajada de grocada É trinta na rajada de grocada É a parma, é trinta na rajada de grocada É trinta na rajada de grocada Um palmeando do beco, outro palmeando da ponte Eu tô de mel, Atai, vou te acertar de longe Um palmeando do beco, outro palmeando da ponte Eu tô de mel, Atai, vou te acertar de longe Se ela parou de robocop, por que geral ouviu Um barulho da rajada que do meu pentão saiu Um barulho da rajada que do meu pentão saiu Se ela parou de robocop, por que geral ouviu Um barulho da rajada que do meu pentão saiu Um barulho da rajada que do meu pentão saiu É 30, não é trinta É 30 na rajada de grocada É 30 na rajada de grocada É trinta na rajada de grogada Um palmeano do beco, outro palmeano da ponte Eu tô de mel, Otá, e vou te acertar de longe Um palmeano do beco, outro palmeano da ponte Eu tô de mel, Otá, e vou te acertar de longe Tô assim, a letra é assim, ó Marcela parou de robocop, porque geral ouviu O barulho da rajada que do meu pentão saiu O barulho da rajada que do meu pentão saiu Ela parou de robocop, porque geral ouviu O barulho da rajada que do meu pentão saiu O barulho da rajada que do meu pentão saiu É trinta, é trinta, é trinta É trinta